Boa noite, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB. Hoje, dia 31 de janeiro, tô gravando esse vídeo só pra conversar um pouquinho com vocês, rapidinho. Esse aqui não é um vídeo de informação, não é um vídeo, assim, de tradução, mas é um vídeo pra eu conversar com vocês um pouquinho, né? Como vocês sabem, como eu faço muito vídeo, assim, falando sobre o coronavírus, né? E sobre as notícias que tá, né? Sobre os acontecimentos do Japão. Então, assim, muitas pessoas entram em contato comigo pra tirar dúvida e tal, né? E na medida do possível, né? A gente tenta atender todo mundo, né? É claro que como eu tenho meu serviço de tradução normal também, então nem sempre dá pra ser atencioso 100%, mas na medida do possível sempre a gente tá tentando. E essa semana, assim, eu recebi, assim, notícias muito tristes, assim, que realmente entristeceram o meu coração. Então, eu vim, assim, contar. Eu não vou falar detalhes, tá? Porque eu vou comprometer, né? As pessoas e talvez elas até vão poder ser identificadas. Então, eu não vou falar detalhes, mas não foi nenhum, nem dois, nem três. Foram algum, né? Alguns casos de pessoas que estão com coronavírus e não estão respeitando, né? A quarentena. Ou seja, elas, às vezes, são assintomáticas, às vezes, tá com aquela gripe leve e sai pra fora, né? Assim, sendo irresponsável, né? E isso me entristeceu o coração. Por quê? Porque talvez, graças a Deus, ela foi assintomática, com ela não aconteceu nada, né? Ou ela já tá bem melhor, mas e quem pegar o vírus dela? Como que essa pessoa vai ficar? Nada garante que essa pessoa que vai pegar vai ser assintomática que nem ela. E se for um pai de família que chegar a falecer e deixar uma esposa e filhos pequenos em uma situação precária? E se for uma mãe que pegar e deixar filhos pequenos, né? É um ente querido que talvez pode chegar a falecer por a culpa. Esse recado é pra você. Por sua culpa que sai aí assintomático ou só porque sarou, né? Então, eu peço assim, esse é um desabafo e um apelo pra que todos tenham consciência. Eu sei muito bem e eu entendo que é muito ruim ficar em casa sem poder sair durante muito tempo. E também eu entendo que a gente precisa pagar as nossas contas, mas o dinheiro a gente recupera. A vida a gente não recupera. Então, esse é um vídeo assim de desabafo, né? E um, assim, pra conscientizar e pedir a colaboração de todos, né? A gente já não escolhe mais assim. Às vezes a gente pode pegar esse vírus em qualquer lugar. Infelizmente, já tá assim, né? Mas temos que ser responsáveis. Tá bom, gente? Então, hoje esse foi o meu recado. Espero que todos entendem, entenderam, ok? E até o próximo vídeo.